Meu Ropala de Corleone Não conheci o crime, mas fugia dos homens As vezes o atrapaça assinada por Al Capone Quebrada é linda urbana, mas não existe lobisomem Maluqueiragem é grande, nem dá pra pegar do drone Um rolê de mil e cem, a quebra da prisone Mas no fone toca Bob, Mali toca Bonnie Não contei com a sorte, não respeitei meu nome, pá Mas sonhei com a rama e pá, queimar pneu no shopping, pô Tá grave, não está tipo como Insano nesse mundo, insano Vivendo, arriscando e ganhando E nunca foi combinado pra dar certo Nunca foi combinado pra dar certo Eu compro nada pra dar certo